Tô custando acreditar na lista de adversários de um lado um traidor do poder judiciário e do outro um comunista que é ex-presidiário Traidor é seu passado, genocida no presente, futuro presidiário, retardado e demente, vai pra cela com o Lula se eu ganhar pro presidente Se tiver segundo turno, vocês podem se aliar, a piada vai ser boa, o povo vai gargalhar, o juiz e um condenado que resolvem se amar Não vai ter segundo turno pra você nessa história, cê não tá nem terceiro e tá contando vitória, se a eleição for amanhã, você perde até pro Dória Eu quero ser um cachorro se eu perder a seleção, se precisa eu até morro, mas eu sou o campeão, vocês dois vão ver minha posse de dentro do camburão Pra acabar essa batalha, faça uma reflexão, quem vocês vão preferir pra líder dessa nação, tem um ex-presidiário, um ex-juiz e um capitão Termino essa batalha e deixo um questionamento, tá na mão dos brasileiros as opções do momento, um juiz injustiçado, um genocida e um detento Finalizo essa briga com a seguinte questão, quem vocês preferem hoje pra salvar essa nação, um maluco e um cretino ou um herói de povão?